Então você acaba de chegar no supermercado, eu vou abrir a sua geladeira, que está em nada, olha, tá vendo? E eu quero que você guarde essas coisas na geladeira, como você guardaria? Contando com geladeira, freezer, tudo isso, tá? Sinta-se à vontade. Vamos lá, o peixe... Porque é assim, é, vem a cá, onde guarda o peixe, eu não sei. Vamos congelar o peixe. Eu não sei. Ah, Ana, você não vai me dar nenhuma dívida? Nenhuma, nenhuma, a casa é sua. Não, eu vou congelar porque eu não vou comer tudo, né? Então, vamos imaginar que eles estão separadinhos e no plastiquinho. E depois a gente vai ter a ajuda de uma nutróloga aqui para saber... Aqui, o ovo, eu vou só abrir e botar alguns, aí eu vou botar o ovinho. Você tiraria da embalagem, na sua casa, faz como se você fizesse na sua casa. Eu não lavaria, não botaria nada, eu botaria aqui direto. Tá, você chegaria do supermercado e colocaria todos aí, tá bom? Todos aqui. Essas aí. A maçã também não embalaria. Você guardaria assim? Guardaria assim aberta. Tá, tiraria da embalagem. É, e guardaria aberta. Tá. Ui. Bota aí. Vamos botar aqui. Vamos ver como é que fica a geladeira de finadinho. Ai, meu pai do céu, o leite. Esse. Esse. Então, guarda o que você comprou. Esse não, a gente guarda aqui. Porque a gente pôs várias opções ali. Ah, bem, eu gosto tanto de garrafinha, você não comprou? Aí, olha. Esse daqui é o molho de tomate, né? É. É. Esse daqui, quando eu compro a caixinha, eu guardo na dispensa. Então, não põe aqui. Se eu abro, quando eu abro, eu confesso que às vezes eu deixo ele aberto mesmo, na caixinha. Deixa na caixinha aberto. Tá errado, eu sei que eu vou tomar uma bronca, mas eu deixo. Tá bom. Você abre a caixinha e deixa a caixinha. Eu abro a caixinha e às vezes deixo aberto. Não, e aí eu tampo aqui assim, boto um... Mentira. Não, põe assim, só aqui no buraquinho. Aqui mesmo, né? Aqui, aí fecha assim. Tá, aí fecha assim. Tá. Mas você não põe papelzinho nenhum, hein? Você usa e volta ele aqui. Aqui, isso aqui eu guardo assim mesmo. Tá. Arroz, feijão, que você pode... É, num potinho desse, tampadinho. No caso, não essa quantidade, né? Porque senão... Menor, porque... É, menor, porque... Só ela e o namorado. Que mais? Frango, quando você compra. Frango. Também. Assim. No freezer. No freezer, tá. Fruta. Assim mesmo. Bem, você tá congelando tudo. Nós vamos jantar o quê hoje? Assim. Então vamos lá, na uva. O que mais que eu tenho aqui? A uva, que mais? Acho que é isso. Bom, aí você comprou uma picanha pra poder... Opa! Pra fazer um churrasquinho na varanda. Aí você guarda. Aí eu guardo ela assim também. Não muda absolutamente nada. Então pronto. Guardamos. Guardamos tudo? Guardamos. Fecha a geladeira. Entre a nossa especialista. Oi, Cristiane. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Você é nutróloga, é isso? Isso. É. Faz o quê pra ser nutróloga? Que faculdade? Vamos entrar? Medicina. Médica nutróloga. Médica nutróloga. Ah, você é doutora. Então médica que ensina a gente a comer melhor. Sim. É isso? Tá nutrido do jeito certo. É isso, Cristiane? Fernanda. Fernanda, que você já encontrou. Tudo bem? Tudo bem? A minha filha chama Fernanda. Você tava olhando ali fora, vendo o que nós estávamos fazendo aqui. Aí me diga aqui o que tá certo e o que tá errado. Primeiro aqui na porta. Mais nós. As duas aqui agora. Vamos ver. Os ovos. A maioria das pessoas tem o hábito de guardar os ovos na porta da geladeira. Isso. O que não é correto. O ideal seria guardar dentro da geladeira. Por causa da diferença de temperatura. Então o ideal seria guardar um compartimento dentro. Por exemplo, aqui no fundo, porque aqui oscila muito a temperatura na porta. Ah, porque a gente abre muito a geladeira. Por exemplo. Outra dica interessante. Lavar ou não os ovos antes de guardar. Não. Não lavar. Por quê? Fizemos certo. Fizemos certo. O ovo, a salmonela, que é das piores intoxicações, fica por fora do ovo. E ela usa o veículo, a água, pra entrar no ovo. E no ovo, na casca do ovo, tem 16 mil poros. Então ela penetra, então a facilidade... Ah, não pode lavar o ovo nunca, então. Não. Não botar água no ovo. Se você lavar e colocar na geladeira, a partir do... Tá. Então assim, não lavar na hora de usar. Tá. Aí vamos às frutas. O que que fizemos de errado? Aqui, vamos às frutas. As frutas, o ideal é que elas sejam separadas por categoria. Então a maçã, no lugar... É isso que você fez aqui, peraí. Deixa eu olhar. Ó, aqui eu já vi embalado em cima da mesa. Aqui a gente não faz isso em casa. Aqui, ó. Põe a laranja. Se não estiverem na geladeira... Ah, já tava pronta aí, ela já tinha feito direito aí. É, eu também não me toquei nessa. Se não estiverem na geladeira, por exemplo, numa fruteira ou em alguns recipientes fora da geladeira... Não é pra pôr tudo junto. Sempre separado. Tem uma maçã em um, o figo em outro, o abacate em outro. Por quê? Uma fruta favorece o amadurecimento da outra. Então sempre separadas. Ah, deixa eu entender então. Você coloca todas as frutas juntas pra ficar bonita. Você põe o abacaxi, põe o abacate, põe a banana, põe o figo, põe a laranja. Não pode. Não. O ideal é separar, por exemplo, uma prateleira ou uma fruta ou duas mais separadas. Isso dentro da geladeira? Não, isso por enquanto fora. Fora? Porque uma fruta favorece o amadurecimento da outra. Na geladeira, o ideal é que elas sejam guardadas em algum recipiente com tampa. Isso não faz. Não. E se você quiser uma durabilidade maior da fruta, o que é interessante na geladeira, embalar justinho com filme. Ah, uma a uma. Com filme. Ah, que legal. Porque ela cria uma atmosfera artificial. E lava antes, doutora, ou não? Não. Não lava? Não. Ela cria uma atmosfera artificial e ela dura mais tempo. Dura um tempo incrível.